Só dos co... E a gente pega Coelho na cagó É coisa do passado A nova agora é a mágica do rebolar Não... Mas, minha Atenção, mulherada O show vai começar Eu vou lançar a bari E vocês vêm me acompanhar Brine, 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 brine Você rebolar A lacaçamba A lacaçamba Que gostei da sua irmã Brine, 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 brine Você rebolar A lacaçamba A lacaçamba Tocarão de salpada Brine, brine, brine Você rebolar A lacaçamba A lacaçamba Que gostei da sua irmã Brine, 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 brine Você rebolar A lacaçamba Que gostei da sua irmã A lacaçamba A lacaçamba Vai ser como um palmo assim Respeitável O circo tá chegando Eu sou o mágico Eu sou o mistério O que eu vou fazer você passar Eu vou fazer você mexer Vou diminutizar E você vai me oferecer Se vou gostar do bolo A lacaçamba A lacaçamba Ainda mais Se for nega Pode vir A gente pega O rio na cartola É cruzado Passado A lacaçamba A lacaçamba É o mágico É o recolado Atenção mulherada O senhor vai me oferecer Vai fazer você mexer Eu falo a sua marinha E você sempre Deixa eu ver A lacaçamba A lacaçamba A lacaçamba E você é a sua irmã A lacaçamba A lacaçamba Não vai ser uma rebolada A lacaçamba A lacaçamba E você é a sua irmã E você é a sua irmã E você é a sua irmã A lacaçamba A lacaçamba Com cara de safada Essa aqui vai aparecer Lutão Essa a gente vai oferecer Só pra quem dá vontade de madrugada Pra todos os veteranos aí Vem lá Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje menos não não sai com nada Vou tomar cachaça com os amigos Ela não tem culpa nos meus erros Ela não conhece o meu passado Por causa da lacaçamba E me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado A lacaçamba Alguém que me deixa admitido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse Assim, ó Sente aqui comigo no seu mar E vamos conversar Ela tinha Abrir o outro lado Abrir o outro lado O nosso amor está lindo de água abaixo Se deixar de arremate Tem coral apagou o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seus beijos já não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me fazem morrer Me chica quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora que você não tem o mesmo sabor Na hora que já tá me diz que já comeu Se sou um bom amante Se sou um bom amante Desse jeito eu não estou apagou Se sou um bom amante Se sou um bom amante Se sou um bom amante Ou mais uma vez Nesse delírio Talvez você precise usar o brilho Pra enxergar o plano Ainda te amo Ainda te amo Vamos embora, José! Valeu!